Eu quero você a inspiração até chegar na minha cabeça essa canção Tava pensando nesse modo de agir de quem protege minha nação Eu quero você a inspiração até chegar na minha cabeça essa canção Tava pensando nesse modo de agir de quem protege minha nação Muitos de nós algum dia sofremos abuso, um abuso policial Decepção me recusa a parar da proteção Já vai me guiar em mim da lei Reflita e me diga o que faz da vida Cansei de te ver na notícia Errando, roubando e matando Em nome da lei Reflita e me explica o que faz da vida Cansei de te ver na notícia Errando, roubando e matando Eu dava você a inspiração até chegar na minha cabeça essa canção Tava pensando nesse modo de agir de quem protege minha nação Eu devo você a inspiração até chegar na minha cabeça essa canção Tava pensando nesse modo de agir de quem protege minha nação Muitos de nós algum dia sofremos abuso, um abuso policial Decepção me recusa a parar da proteção Já vai me guiar em mim da lei Reflita e me diga o que faz da vida Reflita e me diga o que faz da vida Cansei de te ver na notícia Errando, roubando e matando Tô boas tais Eu tava sem inspiração até chegar na minha cabeça essa canção Tava pensando nesse modo de agir de quem protege minha nação Eu tava sem inspiração até chegar na minha cabeça essa canção Tava pensando nesse modo de agir de quem protege minha nação Muitos de nós algum dia sofremos abuso, um abuso policial Decepção, me recuso a parar na proteção, já vai me guiar Em nome da lei, reflito e me digo o que fazes da vida Cansei de te ver na notícia, errando, roubando e matando Em nome da lei, reflito e me explico o que fazes da vida Cansei de te ver na notícia, errando, roubando e matando Babilão go down… Babylon go down, down Babylon go down, Babylon go down Babylon go down, down